Música 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 Visão Música Música Qual a aula de hoje, prof? Música 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 Vem cá Música 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 Eu tenho que te dar fuga com o meu carro? Sim, com o seu carro Quando você vê que você deu fuga Você vai falar, dei fuga Bateu? Vem que abaixa a senha Já vou mandar outra farpada Oi Obrigado, chat, amo você Beijo, bora continuar o RP agora A gente é muito forte, parceiro Não dá, irmão Olha ele falando A barra carregou Eu gosto muito Vou terminar uma morte e vamos no aeroporto É isso, chat É isso, chat Coisa boa Ah, são três barrinhas do gráfico Boa, agora que eu li esse chat Aqui, ó, gráfico Aqui, ó Agora sim Chat da baguncinha, né, mano? Chat da baguncinha, mano Pode ir? Tá na rádio aí? Tá na rádio É simples Você viu que eu dei fuga Você vai falar, dei fuga, certo? Tá É bom você usar muito O retrovisor, tá ligado? Só pra você ter a noçãozinho Se eu tô indo, não Tanto eu chego perto, não É isso, pode dar Pra dar uma fuga na lenda A gente tem que usar coisas que a lenda não conhece Cara, você é uma roda andando Outra coisa Sem reta Vou só beco Sem reta Só beco Voltar Será que dá bom? Filha da mãe, velho Assistiu o vídeo Certeza Filha da mãe Quando você der fuga, você fala Dei fuga Dei fuga Fez errado Perdeu Por quê? Volta aqui Na entrada aqui do bagulho do trem Perdi por quê? Eu paro de te seguir Aqui, ó Vem cá Eu paro de te seguir aqui Quando você der fuga Quando você der fuga aqui Chuta a das Tá ligado? Por quê? A intenção é essa Eu quero que você olhe pra trás E você veja Se você já deu fuga ou não Entendeu? Você tem que acostumar A olhar pra trás Vai de novo Mas no beco Olhar pra trás? Sim Ou na entrada do beco Ou na saída Ai, meu Deus Muito difícil, mano Olhar pra trás Será que tá babando Essa é a linda Tá linda Ave, mãe Tu deu fuga? Acho que eu dei, mano Ó Cadê você? Tô dentro do túnel Túnel, tá Volta aí Não Não, tem que fazer o seguinte Assim que você olhar E ver que eu não tô mais atrás Você vai dar de fuga, certo? Nossa, mano É muito difícil, velho Você não precisa olhar o tempo todo Mas é numa reta Tipo, uma reta que você sabe Que não vai bater, entendeu? Só uma olhadinha assim Pra trás Ver se tem alguém Tá atrás, entendeu? Tá De novo, vai Aprenda a escutar também Você percebe assim Você não precisa nem olhar pra trás Tá ligado? O barulho no local Você escuta Mano, eu odeio olhar pra trás, velho Ó Se concentra Se concentra Se concentra na fuga Você para de estar no carro Você Pegou uma reta Que você sabe Que não vai bater Você olha pra trás, entendeu? Nesse local aqui Você não precisa olhar pra trás Tá ligado? Tá ligado? O problema é que minha tela De olhar pra trás Buga muito, mano Eu fico com medo De olhar por causa disso Ele já sabe que aqui Não tem saída, né? Parabéns Missão é impossível, Coringa Você tem que dar Fuga do carneiro Que dá fuga Até no Ronaldinho Gaúcho Bateu, hein? Bateu, hein? Não! Ah, mano Eu odeio Isso é ruim, mano Dei fuga, hein? Se ele não me viu Não, não viu, hein? Se ele não viu Não, não viu, hein? Nossa, dá pra me ver Bateu? Bateu Bateu? É Calma é que eu bato Atrapelou um ciclista aqui Oiê Furei o pneu Ó Você viu que eu não tô mais atrás? Você fala No rádio Dei fuga Só isso Entendeu? Tá, furei o pneu Vamos trocar o pneu Na mecânica Droga, mano Ele é o Brian Foi mal, mano Tô aprendendo a olhar pra trás E aí esqueci de olhar pra frente Como que é? É porque eu tô aprendendo A usar o retrovisor, tá ligado? Daí na hora que eu tô usando o retrovisor Sempre acontece uma tragédia Aí eu não tinha ouvido pra Não tava olhando pra frente Porque eu tava olhando pra trás Tá aprendendo a dirigir? Tô aprendendo a dirigir, mano Parabéns pelo carro azul Dá um boost de velocidade mesmo É isso, mano Tamo junto Ah, mano Eu vou aprender a olhar pra trás Às vezes que eu já olhar pra frente, né? Aqui funciona uma coisa de cada vez Aí eu o carro indo pro lado Sem eu nem ter falado Pra ele ir pro lado É tipo assim Uma reta que nem essa Só um toquezinho mesmo, tá ligado? Só pra você Dar uma olhadinha rápida Minha câmera brumba, velho Que raiva, mano Aí Aí É bom você também deixar Tipo, só A angulação Dessa visão Também assim 45 graus, tá ligado? Tipo assim Que você consegue enxergar a rua E Você vê se eu tenho as coisas Ai, tô perdendo controle Tô perdendo controle Piloto 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 não perde o controle Piloto só deixa ele ali Já volta Não tem, não tem Não tem, não tem Juro, juro, juro Eu tenho 300 e pouco dinheiro na minha conta Tô falando sério, pô Eu e o... Ainda não Quando eu for eu vou ter um dinheiro legal Tô quase Mas ainda não Peraí, vamos aí Opa, moça A senhora pode colocar É a melhor Pode colocar É, chat Vocês tem que começar a me cobrar mais Olha o retrovisor mesmo Pipe Pipe É que no momento não dá Deixa eu ver Ai, a mãe vai pela manilha Ela é bobo Você tá fazendo Ih, doutora, beleza? Opa, tudo bem? É, tem algum carro na frente? Você pode dar um trato ali Fazendo favor? No azul? Eu acho que eu não sei Se tem alguém na frente Eu acho que não Peraí Porei muito tempo 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 Mas você não leu o chat Mano, eu tento ler o chat Mas sempre na hora da merda Dá merda Essa daí Ih, não dá nem pra escrever Deixa eu ter uma ideia Olha essa daí Sim, é proibido É, essa daí é proibido Vocês estão com algum Estão fazendo encomenda aí? É, é isso daí Só amanhã Ah, só amanhã Ai Vai ser a namorada ali Filho Aonde? Aquela loira ali? Mas pronto Agora ninguém pode falar assim Mas não Vai ter o que? Não Sim pode O que não pode É quem vê no final Ah, mas vai devagar Simpsons Como é que você consegue trabalhar aqui com esse povo falando o tempo todo? É, eu voto, geralmente eu voto sim, mas é muito voto Olha o Zap O Zap não é eu não, galera, é grupo Olha o grupo aí, ó Não pode, quer dizer, não tá proibido Não tá proibido Aí é... É mensagem direto na minha opinião Ai, 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 dor de cabeça, dor de cabeça Tu vai precisar ir agora? Como é? Eu tô esperando ele me chamar aqui Não, fechou, fechou Mano, essa parada de olhar retrovisor é costume demais Aí toda hora que eu olho eu bato em alguma coisa É facinho, ó Eu vou lhe explicar certinho agora Deixa que eu consertar ele Mano, eu tenho que posicionar essa cadeira de um jeito que ela não me dê dor de coluna Ou seja Ferrou De todos os heitos eu tô ficando com dor de coluna Não sei se é nessa cadeira ou se é na outra Ah, não, o pessoal é muito de boa, mas é... Tá ligado? Porque a gente já vê assim, ó Tem um problema, eu acho que eu não consigo sair da frente É... Ô, Jovem Pode dar uma grana a ver se ele também? Quando que você pega um carro novo? É... Acho que agora, mano, não sei Depende do chefe Agora? É Eu agendei o casamento pra dia 28, mano Casamento? Você vai casar? Vou casar dia 28 Caralho Não, parabéns, mano Parabéns pra vocês aí, mano Amém, mano É isso Quem que é a noiva? Kim? Conhece? É a Kim? Caralho É isso, pô Conheço não Eu já ouvi falar dela Mas assim, já vi esse de vista Mas nunca cheguei a conversar com ela, não Sabe? Ela descorre aí, mano Entendeu? Pra garantir Mas tá pensando em pegar qual carro Mano, não sei ainda, velho Eu tenho... Eu não sei se eu pego, tipo, um que ninguém tem Se eu pego um que é bom de curva e fuga Vou ver, mano Chegou um carregamento, tá ligado? Eu quero ver os que chegou G26, quer dizer É que é... É osso, velho Eu acho que, tipo, eu já vi alguns carros aí que ninguém tem, tá ligado? Tipo, RS-8 Eu já vi... R-8 é barba, né? Uhum Tem outro carro também Tem os carros... Tem o... Tem o Conheceg, tem o Abugata, tá ligado? Esses carros assim Mano Sei lá, velho Que que você acha? Eu não pegarei, entendeu, velho? Prefere ainda a McLaren? Vai ser muito fácil Você vai ficar bom, mano Isso é bom Mas... Você acha que perde fácil? Você ganha muito fácil Só a McLaren? Tá pronto, viu, moço? Apesar de não aparecer Eu vou levar no David Se esse carro não tem esse problema Quanto que eu tô te levando, moço? Fica mil Aí se você colocar na garagem Você já sabe o esqueminha, né? Sim, sim Vamos junto, viu? Obrigado, bom trabalho Valeu Valeu, valeu Se eu fosse você Eu pegaria... Sei lá, um AP1 O que que é o AP1? É a McLaren Essa aí? Hum Bom, chat Já conto com o carneiro Ele falou pra gente pegar Por favor A McLaren Sempre que eu saio da mecânica O carro fica assim, ó Pulando igual uma desgrama, ó Só que a McLaren não é um carro raro, né, mano? Me segue agora Vem cá Eu vou lhe mostrar algumas situações Que eu olho e não olho O retrovisor Assim, ó Em baixa velocidade Eu tô olhando, tá ligado? Mas aqui, por exemplo Aqui não olho Isso aqui não tem porquê Porque aqui eu sei que Tipo, é difícil o cara errar Tá ligado? Beleza Cheguei aqui Depois que eu desci a rampinha Eu olho, entendeu? Eu só dou uma olhadazinha Pra ver se o cara deu certo Aí eu venho De boa Ah, entrei aqui na Bênis Na Bênis eu não preciso olhar Porque É... Nossa Temos um problema aqui Pera aí Ave Maria Esse carro é bom de curva Mas ele é devagar demais Meu Deus Não, vou deixar aqui Porque você sabe, né? Mano, você fica igual Super Mario Com esse chifre aí Dentro desse carro, hein, mano? Aí, tipo, nessa reta aqui Eu não costumo olhar pra trás Eu olho pra direita Porque eu vejo se a viatura Ela me acompanha aqui, entendeu? Porque normalmente Os caras não vêm aqui Não seguem Tipo, em beco assim, ó Fechadinho Eu também não olho pra trás Porque, tipo, não vale a pena Tá ligado? É mais em rua Ou em saída de beco Tipo, assim, ó Eu saí desse bequinho aí Dá uma olhadinha pra trás Se o cara acompanha, entendeu? É tipo isso que você faz Meu carro ali roda Sim, sim É isso que você faz Tipo, na saída do beco Você olha assim Dá uma olhadinha, assim Básica, só pra ver Se o cara acompanha ou não Tipo, depende do beco também, né? Se for fazer uma coisa difícil também depois Pode ir Mais uma tentativa aí pra você Lê Lembra de avisar aí no rádio Quando você der fuga Dei fuga Isso, é isso Devorou muito, mas é isso Oxi, como que eu sei que eu tô aqui Vai, de novo Oxi Dei fuga É isso, brabo Agora eu tenho que ir lá Porque eu tenho que trampar Mas, mano Aprende isso aí, tá ligado? Acostuma olhar pra trás Tá ligado? É isso Já é Valeu, mano Eu te mando mensagem De bobeira Depois a gente Fala outras coisas aí Mas eu vi que você melhorou muito na curva Melhorou demais Fechou Vou continuar treinando É isso, brabo Eu sou ladrão, rapaz Eu sou maraculosa Eu sou madrô Eu sou delta Eu sou o de novo É, dias de luta, dias de glória, né, mano? Até eu acertar esses becos aqui tudo sem errar nenhum, ó. Olhar pra trás e ainda voltar aqui sem bater. Já vou em direção ao aeroporto. Tchau.